Quando se trata de dinheiro, muitas pessoas têm sempre medo de alguma coisa. Medo de não ter, medo de faltar, quer e não consegue, fica com medo, fica assim, ansioso, ou às vezes medo de perder aquilo que já tem. Para o vídeo de hoje, eu convidei uma grande amiga minha, chamada Xinha Bá. A Xinha vivia em Trancoso, numa casinha pequenina. E dentro dessa casinha, no mínimo, ela tem o máximo, poucas posses e toda a abundância da vida. E eu convidei a Xinha para bater um papo comigo, contar umas histórias, uns causos da vida dela e contar para a gente como é que foi que ela chegou nesse lugar de total ausência de medo, de coração aberto, recebendo tudo de bom, o que a vida tem para dar agora. Sem tempo Sem distância No todo e no ínfimo Infinito Bem perto Escrito no seu destino Independente de condições Pessoas Caminho ou momento Aqui e agora Em cada batida do seu coração O seu estado natural É ser felicidade Oi Xinha, tudo bem? Tudo bem, e você amiga? Tudo bom Querida, eu te convidei aqui para o canal hoje Porque eu sei que você é uma pessoa que vive com quase nada, na total abundância da vida E eu conheço um pouco da sua vida, da sua história, eu te convidei para você compartilhar com a gente como é que é isso, como é que é a sua relação com o dinheiro E se você tiver alguma história para contar, como é a sua vida extremamente abundante, com o mínimo necessário Você pode compartilhar aqui com a gente? É lógico, amiga, olha só É claro que para chegar num nível desse, a gente passa por percalços, né? A gente é jovem, muitas vezes a gente fica naquela sensação de estar numa sociedade que exige, obriga, ou você se sente obrigado a fazer aquelas coisas que eles mandam a gente fazer, né? De estudar, trabalhar, ter dinheiro, ter as coisas A prosperidade é ter, né? Mais do que ser Mas até você entender isso, muitas coisas acontecem, assim Eu posso te contar alguns fatos bem marcantes na minha vida que fizeram eu chegar onde eu estou Então, para você ver A primeira vez eu tinha uns oito anos de idade Que eu estava na escola, meu pai esqueceu de buscar a gente na escola E eu e minha irmã num frio em São Paulo E a gente esperando o meu pai chegar Mas um frio, um frio, muito frio Quando eu olhei para minha irmã, que era mais nova do que eu A boquinha dela estava roxa Eu ouvi aquilo, fiquei com tanta pena que eu tirei meu casal que pus nela Mas daí eu que comecei a morrer de frio Aí teve uma hora que eu fiz assim, aquele frio, eu falei assim Ai, não aguento mais Na hora que eu falei, não aguento mais e soltei meu corpo Vem um calor que eu parei de sentir frio Eu estou contando, assim, alguns fatos pontuais Que me mostraram algumas coisas que ficou muito marcado Essa foi uma com oito anos E anos depois, quando eu tinha uns 14 anos Eu tive um negócio que se chama panariço Que é uma inflamação que dá no osso do dedo No ponto do dedo Que eu nunca vi nada mais doido Lógico, eu tinha 14, não sei Dimensionar, mas na ocasião Era a coisa mais doida que eu Que eu tinha sentido na minha vida, né E assim, eu mandei, eu esperei meu avô Eu fazia duas noites que eu não dormia de dor E eu de manhã fiquei esperando meu avô chegar E falei assim, vô, me leva no hospital Arranca um pedaço do dedo, da mão Eu não quero mais sentir isso, não aguento mais Aí fomos O médico falou assim, não vai pegar anestesia Eu falei, não importa, corta Ele vem na hora que ele cortou o negócio Mas um alívio Assim, essas sensações Eu tive outra situação De dor também Uma dor de cabeça que eu tive Três dias seguidos E assim, no terceiro dia que eu acordei Que eu abri o olho, que eu vi que eu tava Rindo, que eu falei assim, olha Se a morte é o alívio, me leva Na hora que eu falei, aquilo parou de doer Nunca mais senti Outro fato também Eu tive um namorado E assim Eu nunca Eu tive um ciúme Mas assim Sabe ciúme de doer por dentro? Assim Eu nunca vi É uma dor muito louca Não tem nem remédio pra isso, né? Mas eu senti um tanto ciúme Mas tanto ciúme Que eu cheguei no máximo do ciúme Quando eu cheguei no máximo do ciúme Eu nunca mais senti ciúme de ninguém De nada na minha vida Nunca mais Isso São coisas pontuais Oito anos Quatorze Dezessete Dezenove E aí O lance com a grana Daí Fui embora Fui embora da casa Vim morar em Troncos Eu tinha 22 anos E aqui a gente Aprende um monte de coisa Quando eu cheguei aqui Assim Todo mundo fala assim Ai, quando você veio pra cá Não tinha nada, né? Eu falo assim Nossa Eu não sei Eu cheguei aqui Me deu uma sensação de ter tudo Porque eu não precisava de nada Aqui tinha tudo Você tinha a taioba No meio da rua Pra você pegar e comer Foi uma experiência Com 22 anos Muito interessante Eu tinha que ir pro mato Pra cortar lenha Pra poder fazer um café Eu trocava Eu fiquei um ano Um ano Trocando roupa Que eu tinha de São Paulo Por comida Entrancoso Com as pessoas nativas da terra Falei assim Ai, eu tenho uma camiseta Então me dá um café Passei um ano Sem ver um centavo Isso me gabaritou Pra conhecer algumas coisas Ai, você vai Amadurecendo um pouco mais Ai, você vai Eu tive dois filhos Ai, a preocupação Com o dinheiro Que começou a me estressar Tudo Eu fazia aquela conta E ficava Pô, não vai dar Não vai dar Eu passei não sei Quantos anos nessa, sabe? Porque daí aqui Antigamente a gente tinha Uma casa Que a gente não pagava A gente tomava conta das casas A pessoa que era dona Adorava que tinha alguém Porque senão a casa caía de cupim Tinha que ter alguém morando Então a gente Eu mudei Eu morei em um monte de casa Aqui em Trancoso Só altas casas Eu morei a vida inteira em Trancoso Por conta disso Só que daí Começa a vir o lance Do ganhar dinheiro Então as casas Então as casas Eram para aluguel Para turista Então vamos botar Ar-condicionado Vamos forrar Já não era mais Que nem aqui Não sei se dá para vocês Depois eu mostro Minha casinha Aqui é A telhado E a Não tem fogo Não tem ar-condicionado Aqui eu tenho a mata Eu não tirei a mata Eu não tirei o mato Da minha casa Eu não fiz o Jardim da Dinda Aqui Eu deixei o mato original Inclusive eu tenho Todos os medicamentos Que eu preciso Aqui também Porque ele vai nascer Na medida Da necessidade Da vida mesmo Então Aí começou a ter Aí agora Tem que pagar aluguel Tem que pagar Conta de água Aqui não tinha Era uma bomba Que a gente dividia O custo da bomba Não era nada Ninguém ganhava dinheiro A gente dividia A energia Quando eu vinha A primeira vez Que teve energia Aqui em Trancoso Foi em 82 Foi quando eu cheguei aqui Eu cheguei aqui No final de 82 Então era Muito pouca gente Que tinha energia elétrica Instalada ainda Na vila Era muito bonito Era tudo Pico-pigás Os telhados Eram de tal bilha Sabe Era de madeira Cortadinha Madeirinha Pedaço de madeira Que vai E aí saia Aquela luz Do pipigás Entre aquelas frestas Quando eu cheguei aqui Eu falei Gente Estou num cartão postal De Natal Muito lindo E aí as preocupações Começam Com esse movimento De tenho que ter dinheiro Ai, mas eu não vou conseguir pagar E não sei o que Ela comecei a ficar Naquela estressada E entrei Na mesma vibe Que eu entrei Quando eu tinha 8 anos 14 anos Aí teve um dia Que eu falei Quer saber Eu não vou mais fazer Porra de conta nenhuma Não vou mais contar Não quero mais saber De contar Chega Cansei de estressar Não quero mais saber Dane-se Peguei um Assim, tipo Sempre deu Por que que eu estou preocupada Eu estou aqui Tenho dois filhos lindos Já tenho neto agora, né Mas Meus filhos estão ótimos Eles me ensinaram Eu a tratar com eles Com a medicina natural Foram os que me deram Na verdade A minha profissão hoje, né Que eu sou uma Terapeuta Política Natural Com Várias especificações Vamos dizer Com um monte de Um monte de coisa Que eu aprendi com você também, né Então Não tenho o que me preocupar As coisas dão A gente vive Né O que que eu preciso de verdade Hoje De tudo que eu vou assim Lógico A gente fica como Ai, que lindo aquilo Eu quero aquilo que é lindo Mas será que eu preciso Não desperdiçar energia Nas coisas, entendeu Em coisa Eu tenho aquilo Que eu necessito Eu não preciso mais Do que isso Assim Se vem É sempre um presente Só pra você ter uma ideia Eu tenho uma empresinha De comida Eu não faço conta Eu não tenho nada anotado Não tenho nada anotado Tem gente que vem me pagar Eu faço fiado Com um monte de gente Não anoto nada Não sei de nada Eu não sei de nada Porque foi uma opção assim Tipo, se alguém não me pagar Eu não vou saber Não vou ficar empurrecida E toda vez que alguém me paga Eu fico feliz Então eu não tenho Não tem coisa ruim Entende? Eu tive um albergue aqui em Trancoso Que eu fiquei pensando assim Ah, eu vou ter mais gente aqui nesse lugar Eu tinha oito quartos Oito apartamentos Assim Com beliche Era o dormitório Era uma coisa Pra jovem mochileiro Aqui nessa época Vinha muito estrangeiro pra cá O inglês horrível que eu tenho Aprendi nesses meses Que eu tive esse albergue Só tinha estrangeiro Dentro da minha pousada E eu tinha assim Ah, eu vou chamar alguém Pra ficar aqui no bar Porque daí eu tinha um café Daí eu tinha uma máquina de café Eu fazia café A pessoa Eu falei assim Vou ter alguém Pagar alguém Pra ficar aqui o dia inteiro Falar Ah, quer saber? Eu não vou não Escrevi em inglês Em hebraico Em francês Em castelhano Em português Amado ser Se tiver com fome E sede Como que quiser Beba o que quiser Anote o seu consumo No caderninho aí Que tá aí Ou então Deposite o valor Na caixinha E assim eu fiz Daí todo mundo que chegava Você não tem medo Da pessoa roubar? Eu falei Olha Se a pessoa roubar Eu não vou nem saber Eu não tô nem aí Eu acho que Quando você dá Essa liberdade pra pessoa A pessoa tem que ser Muito esquisita Pra não pagar Um negócio tão E eu acho que gente esquisita Desse jeito Não vem aqui não Eu acho que não vem Mas se vier Não fica muito tempo Então esse foi o caminho Da minha história E de quanto isso gera prosperidade A leveza do ser Entendeu? É ver Quais são os verdadeiros valores Que a pessoa tem O que é importante É você estar no seu coração Oxinha Então pelo que eu tô entendendo É do seu relato Tem duas coisas importantes Uma que você aprendeu Na sua vida Que quando tá muito tenso Assim Você precisa Soltar E o fluxo natural Da vida Se resolve Isso E a outra coisa Que eu entendi Do seu relato É Siga o seu coração E não o que os outros dizem E nem a sua cabeça louca Isso Isso A cabeça Só atrapalha A cabeça Muitas vezes Só atrapalha A cabeça só serve Pra você definir O que o seu coração Tá sentindo Não pra tomar decisão Ou Pra ela te dizer alguma coisa Oxinha Mas outro dia Outro dia Viu pessoal A Xinha me dá aula de yoga online Também Ela é ótima Professora de yoga E a gente bate uns papos Assim E um dia A Xinha me contou Que não tinha Nada na geladeira Me conta essa história aí Faz pouco tempo isso É Faz uns dias A gente tá na pandemia aqui E eu tô Não posso trabalhar muito E as coisas que eu produzo De comidinhas Não é uma comidinha Do dia a dia Não é um arroz com feijão Ou um pão de queijo É queijo vegano São coisas um pouco mais E assim Não dá pra viver disso Eu comecei a fazer O lance das comidinhas Pra poder trabalhar Com meus pacientes Com meus clientes De massagem De acupuntura Então Então o negócio aqui Tá há três meses fechado Da cidade E com turística Não entra dinheiro A dona da minha casa Aqui que eu moro Já falou assim Não Xinha Ótimo Você tá aí Não tô morrendo de fome Fica tranquila Já não tenho preocupação Apesar de ter um respeito Uma responsabilidade Uma responsabilidade pra com ela Ela Tá me deixando sossegada Porque não podia Tá num lugar melhor Eu mudei pra cá Dez dias antes Se eu estivesse na outra casa O rapaz Dependia daquele aluguel Pra viver Ela não Quer dizer Olha Incrível, né E aí eu tava Aí a comida Foi acabando Só tava comendo Queijo vegano Quase Eu via assim Abria a geladeira Nossa No dia que eu pensei isso Chegou uma moça Xinha Eu fico vendo suas comidinhas Tava viajando Via suas comidinhas No Instagram Aí fiquei com tanta vontade De comer suas comidinhas Eu falei Ah, minha filha Não se preocupe Você vai lá Faz as compras Que eu cozinho Pra nós duas Encheu minha geladeira Tá cheia Aqui até hoje E aí É assim a vida É assim E eu te conheço Eu te conheço Há muitos anos E eu sei que tudo Vai parar na sua mão Que você precisa Simplesmente chega alguém E dá A coisa flui Assim Qual é o seu segredo? Então É deixar o coração É ficar leve É não fixar É não ficar fixado Não ficar com a cabeça fixada Na loucura que ela traz Que dá tantos males Não É relaxar É o coração É que tem que mandar Na vida da gente É deixar o fluxo Da energia Do amor Do coração Pra consigo mesmo Pra tudo Não ficar pensando No que o outro Ou nas coisas Eu acho que tudo Flui a partir Desse movimento Da vida Dentro de você Como é que você vai Sentir o fluxo Da energia Da sua vida Dentro de você Se o coração Tá fechado É a porta de entrada Do seu ser Não é não? É isso mesmo Tem um trono Eu estava assim Pessoa o vidro Ai meu Deus O tempo todo Assim Numa angústia De que vão roubar O carro dela Que vão roubar ela Porque ela não sei o que lá Aí eu ali com ela Começou até me dar Um sufoco Sabe assim Ela começou a me dar O sufoco Daí teve uma hora Que eu virei pra ela Assim Gente Compra um Fiat Porque pra viver Desse jeito Ser preocupada Quer que feche a janela Porque o menino Vem pedir Gente Que loucura Isso que você vive Nunca mais quis Falar comigo A pessoa Mas eu fiquei Eu fiquei Profundamente Comovida Assim Fiquei com muita compaixão Por ela E como ela Daí eu fiquei questionando Quantas pessoas Que tem essa sensação De não querer perder De ter esse medo As coisas Elas tem que ir Gente As coisas tem que ir Elas tem que passar Pela gente A gente não tem Que reter as coisas Porque outras virão Você fica retendo Um monte de coisa velha E você perde oportunidade De vida De existência De vida Oxi E pra fechar Sim Pra fechar Nossa conversa Tem alguma mensagem Que você queira dar Para as pessoas Ah Eu acho que Eu gostaria muito Que todo mundo Vivesse mais De verdade Eu tinha uma vontade De ver todo mundo feliz Quero o povo feliz Sabe Assim Feliz de verdade Não feliz Por causa de Mas feliz De estar aqui De ter oportunidade De estar De estar nesse plano Nesse momento Tão mágico Com tantas experiências Eu já morei na favela Né Kátia Eu já vi Muita gente Alegre Feliz Dentro da favela E super solidária Como nunca vi Em outras Outros ramos Da sociedade Tão solidário Tão disponíveis Você fica doente Eu morava sozinha Você fica doente Vem todo mundo Cada Eu nunca tive Tanta comida Sem pedir Sem nada Só de Ah Fiquei sabendo Que você estava doente Vim trazer um negócio Isso é riqueza Né E às vezes São pessoas Que não tem nada Se você for pensar Tem tudo Né Mas tem tudo Porque tem Amizade Tem respeito Né Tem respeito Pelo que tem Também Né Pelo que tem Porque é o que sustenta Minimamente O que sustenta O seu corpo Eu não quero ser escrava De nada Eu não quero Espero que Que as pessoas Comecem a aprender A O que que é escravidão Porque Tudo isso É uma escravidão Gente É uma escravidão Se eu tenho apego A alguma coisa Lógico que eu tenho Mas eles também Se dissipam Na medida Que eles deixam De estar aqui Né Tem coisas que eu gosto Eu gosto de ter Minha almofadinha É bom ter uma cama Quente Pra dormir Né E a gente tem É natural Isso faz parte Da nossa natureza Por isso que a gente Tem que relaxar Eu espero que todo mundo Fique longe Dessa escravidão Dessa sociedade Que escraviza a gente Que sejamos livres Ok Tá bom querida Lindo É um prazer Estar aqui com vocês Nesse canal lindo Com essa pessoa linda Que traz tanta luz Pra tanta gente Né Assim A gente ouve você É uma coisa Muito legal E assim Super importante Não é à toa Que você tem tantos seguidores Espero que Tenham muito mais Tá bom Que você tenha Porque é só luz Eu acho muito lindo Tudo isso Né Tá bom Então tá Namastê Namastê E aí O que foi que você aprendeu Com a história de vida Da Xinha O que ela te ensinou Pra mim Me ensinou muita coisa Me ensinou Que não adianta A gente ficar assim Que precisa soltar E quando a gente solta A gente para de sentir dor E quando a gente solta A gente se entrega Ao fluxo natural Da abundância Que existe na vida Muita coisa a Xinha Tem pra ensinar pra gente Não é? Inclusive a parte Da abertura do coração E se você quiser Contatar a Xinha Que tem um trabalho Maravilhoso Como terapeuta Como massagista Ela também produz Comida da alimentação viva Uma pessoa cheia De conhecimento Da vida E das terapias naturais Ela mora em trancoso Na Bahia E eu vou deixar aqui Pra você As formas de você Entrar em contato com ela Se você quiser Se você gostou Do nosso vídeo Tá curtindo aí Os desafios E o nosso desafio Do dinheiro Deixa um gostei Aqui pra mim Deixe pra mim O seu comentário E a gente se vê No próximo vídeo Um beijo E a gente se vê